Música Música Todo mundo pro lado de lá, viu? A barbizinha que tá puxando lá Você é uma Ferrari agora, viu? Você agora, viu? Você está a 20 por hora Galera, né? E você tá bebendo e acelera, né? Agora passou pra 60 Vai no... Chegou a 80 por hora Deixa eu vir, vim pra trás Corre, corre Virou contra a correnteza Virou contra a correnteza Vamos supor A 20 por hora Vai no pulinho Passou Eita Agora chegou a 60 Mais, viu? Ultrapassa o amigo da frente Corre, 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 corre Mais uma hora e meia Uma hora e meia, viu, gente? Eita Deixa eu vir pra trás Vim pra trás e corre Tem uma que já Vim pra trás e corre Tem uma que já sentou lá Tem uma que já sentou lá no meio Puxa o meio Duas Vai no pulinho Tem um que tá ali Carrega nele a esposa já Arrasou A Terezinha tá forte Tá firme e forte Terezinha tá forte Tá firme e forte Vai voltando pro lugar Tchau 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 Tchau